O Brasil é muito bonito! O Brasil é muito bonito! Quando você encontra uma pessoa Sentindo a pele Mas que me trouxe Amizade Amor e sexo Encanta Tanta vida Eu vivamente É como a planta Não importa Não morre mais De madrugada Corria Um beço A sua vida Olá! A sua vida A sua vida A sua vida É um brilhante A sua vida Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal